Aplausos 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 e falso é paixão e minha voz é a toque mais e mais estupada e sou vico dois e amos e não é tímido e com a tia mavor e a maia e que baça e sou vishu mar e amaguin ximis e amos e amos Eu vou pôr na nilus a gairam, Zé a mequina lá na boca, No ancho a passará, E o tímulo a se peser, E a meca passará, Zú, pôr, E o ane, E ele voe, E, 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 E marvá-t-me na leste do sábado A descerete-me já manila-lê Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto